A você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Jéssica, uma saudade e um palma. Parabéns para ti, parabéns para mim, parabéns para ti, mas o bom é para mim. Sopra! 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 Ajuda! Ajuda a voz. É a Nostra! Sopra! Hãe! 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 Ajuda! Adonha! Dá pra o Lucas um bocado? O cara? Não. O Lucas já comeu, não, o Lucas não há mais. É isso aí, não é? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí?